Vou acionar agora o Guilherme Alves, que está chegando comigo. O Guilherme está ali, próximo à saída para Aguapó, no Parque Oeste Industrial. É um local onde há muito tempo os moradores e comerciantes da região vêm denunciando que lá se transformou num verdadeiro lixão a céu aberto. Não é isso, Guilherme? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Oluares. Boa tarde pra todo mundo assistindo a gente. E pelo que os moradores me contaram, isso tudo que a gente está mostrando aqui, estou até segurando aqui, um pedaço dessa, uma folha aqui dessa mamoneira, porque o lixão está em uma rua, viu, Oluares? Aqui é uma rua, era pelo menos uma rua. E aqui tem de tudo, resto de construção civil, tem até, deixa eu andar aqui pra mostrar pro povo, ó. Mostra aqui, Sérgio. Pedaço de carro, o que mais? Tem de tudo, ó. Pedaço de madeira, sofá velho, é até perigoso passar por aqui, pneu, tudo que acumula água, olha a mochila, foca na mochila. Tem mochila escolar, o povo não quer as coisas. E aí fizeram desta rua, dessa parte aqui da cidade, um verdadeiro lixão. Olha o resto de sofá aí, ó. Tem sapato, tem roupa. E aí, ou pior, ó. O pessoal que precisa acessar essa rua que não tem asfalto, agora se depara com a caixa bem aqui no meio. Até o pessoal estava dando jeito pra passar aqui. Mas agora não dá mais. O Rony tem uma empresa bem ali. Vem aqui, Rony, vamos conversar. Boa tarde pra você, desde quando começou. Aqui é uma rua, vocês estavam falando. Essa aqui, na transversal, é a rua do Babassu, né? Onde nós temos a empresa. Tem o barracão logo ali. E essa é a rua do Açúcar, né? Que faz, deveria fazer, né? A junção com a rua do Tear. Mas infelizmente, há muito tempo tá isso aqui. Essa, o bloqueio dessa rua, ela já aconteceu há pouco mais de seis meses. Porém, era mais afastado, né? Era só na rua do Açúcar. Do final do ano pra cá, o pessoal começou a virar o ano, muito descarte de lixo. Isso foi aumentando. Isso aumentou, assim, drasticamente nos últimos 30, 40 dias. Tem de tudo aqui, né? Tem resto de material de construção, tem resto de sofá. Tudo que o povo não quer, joga aqui, né? Isso, tem sofá velho, tem berço de criança velho, tem mochila escolar, tem resto de comida, tem material isopor, que deveria ter um destino próprio pra isso. Tem de tudo, né? De resto de construção a resto de marmita, né? Pois é, aqui, ó, nessa rua que você passa pra ir pra empresa, mostra ali, Sérgio. Aqui é uma rua, né? A gente tá vendo ali uma rua aberta. Mas o povo foi colocando lixo num tanto que até agora não passa. Não, agora não passa mais. Inclusive, hoje cedo, essa caixa que você mostrou aqui agora, nós temos a filmagem da câmera de segurança aqui do barracão, onde mostra a pessoa descarregando isso aqui com uma carretinha, né? Veio com o carro, era por volta de 8h45 da manhã, descarregou aqui, o pessoal da empresa até veio até ele, tentou argumentar, mas infelizmente o pessoal não dá ouvidos, né? Tá aí, ô Lores, a situação aqui é crítica, viu? A gente vê de tudo, é uma situação realmente preocupante. Vamos atravessar, Sérgio. Vou passar por aqui, ó, pro pessoal ver também, vou mostrar aqui, ô Lores, a rua do jeito que tá, essa outra rua. O pessoal coloca aqui, ó, pedaço de... ali, Sérgio, ó, pneu pra... E aqui fica correndo uma água, escorrendo uma água, que parece um riozão, viu? E é rua. O pessoal que passa por aqui é uma rua que tá também nesse estado, Lores. É aquela história que a gente sempre fala, né, Guilherme? Ah, mas o poder público, tá? Pode ter certeza que o poder público recolhe isso aí, como o próprio morador, o comerciante falou há seis meses, já tinha limpado isso. Então são pessoas que jogam. E eu já tinha falado isso aqui, volto a pedir. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, prefeito, invista em câmeras de segurança, coloca um poste com uma câmera de segurança aí, pelo menos a placa do carro do sujão, vocês vão pelo menos identificar quem são os sujões. Porque não adianta o que se gasta para retirar esse lixo e entulho aí, não é brincadeira. Retira hoje, amanhã já tem tudo isso aí. Coloca a câmera de segurança, porque assim vão conseguir multar o dono do carro utilizado para descartar esse lixo. O que a prefeitura falou pra você, Guilherme? Tem nota, viu? Pois é, Lores, a AMA recebeu essa denúncia desse descarte irregular de entulhos aqui no Parque Oeste Industrial e vai mandar a equipe de fiscalização para fazer o trabalho aqui necessário de apuração. Eles esclareceram que a limpeza de lotes é de responsabilidade do proprietário, mas quando há esse descuido, a AMA realiza essas vistorias. Inclusive, esse edital de notificação é publicado lá no Diário Oficial do Município e o proprietário tem oito dias para fazer a limpeza. Aí vai naquela questão aqui, a nota conclui, para quem não realiza limpeza, é mil reais de multa. O custo da limpeza varia de 1,14 a 4,7 por metro quadrado, de acordo com o serviço e também na zona urbana, que pode totalizar quase 3 mil reais. Além disso, se pega em flagrante pessoas que descartam esses resíduos nesses locais proibidos, eles também estão passíveis de apreensão do veículo e do material usado na prática ambiental, com multa de 5 mil reais. E a Prefeitura também reforça, Luares, que nos ecopontos é possível descartar os resíduos da construção até 2 metros cúbicos recicláveis, podes de galho, folha e outros provenientes da limpeza de jardim, além de móveis e até 4 unidades de pneus. O que a gente vê é que o esforço está sendo feito, né? Pelo menos a atuação é muito incisiva nessa questão. O que tem que acontecer aqui é aquilo que você falou, fiscalizar quem está fazendo dessas ruas, desse lugar aqui no Parque Oeste, um verdadeiro lixão. Tem muita coisa aqui, viu? É, e se não quiser, se a Prefeitura não quiser colocar uma câmera de segurança que hoje até no sinal de internet, uma plaquinha de energia solar, você faz a transmissão de imagens para uma central, é só contratar um segurança, um guardo, um vigilante. Ah, Luares, que absurdo! Vai ficar mais barato um vigilante o dia inteiro aí do que levar 3, 4 caminhões, 2 pá carregadeiras, pelo menos a cada 15 dias, para limpar uma área como essa. E isso aí nós estamos falando do Parque Oeste Industrial, próxima saída para Guapó. Ali é aquela baixada da Avenida Mato Grosso, né? A Mato Grosso que vai ali da Leste Oeste para a Perimetral. Ali, meu amigo, os urubus já estão fazendo festa, já estão fazendo até, criando até uma comunidade ali de tanto lixo. Você passa cedo, a Prefeitura está recolhendo, a tarde já está cheio de lixo de novo. Então, infelizmente, falta consciência dos moradores. E o pior, tem gente que joga isso aí na beira de rio, na beira de córrego e a natureza vai reagir e vai devolver tudo isso para a gente. Seja em forma de alagamento, seja em forma de inundação, seja em forma de entupimento de galerias pluviais e tudo mais. Guilherme, a gente continua acompanhando, agradeça aí o comerciante e a gente espera, a gente, consciência das pessoas que fazem isso e maior atuação do poder público. A Prefeitura tem que pegar pesado mesmo, não é só falar que vai multar, não. Basta colocar uma pessoa lá perto. Tem empresa, chega lá numa empresa dessa aí, eu falo, olha, você cede a câmera para a gente, coloca uma câmera virada aí para o lixão para a gente pegar a placa. Com a placa, vai na polícia e pronto, acabou. É verdade. É muito fácil resolver com isso, basta ter vontade política. Obrigado, Guilherme.